Meio de ano, aquelas férias merecidas, né? Água de coco, bola de futebol, só que só para alguns. Seja muito bem-vindo ao quinto episódio de Uma Bola para Cada Jogo. E no episódio de hoje, vamos falar de um esporte que virou queringuinho do Brasil. O futebol, e você sabia que a pênalti tem uma bola específica para esse esporte? E para falar melhor dessa bola, eu estou com meu parceiro Cadina. E aí Cadina? Fala Netão, meu parceiro, tudo bem? Tudo bem e você é muito bom? Essa é a bola nova da pênalti, futebol, hein? Como você conheceu o esporte? Cara, é um assunto até legal de a gente estar abordando, porque desde pequeno meus familiares são de Santos, né? Eu via o pessoal fazer muita altinha, eu falei, caramba, meu, que negócio massa, né? Que esporte é esse aí? Que esporte é esse aí? Até que eu peguei um pouquinho mais para o canto, uma rede, o pessoal de cabeça, né? Só movimento louco. Só movimento, você fala, meu, que massa, né? Vamos conhecer melhor. Vamos conhecer legal. E eu comecei a praticar altinha lá em Santos, com meus familiares, com meu tio, com meu primo, né? E com a gente aqui de Sorocaba, eu falei, pô, preciso também buscar um lugar para treinar, né? Para aprimorar, né? Feio da cidade, que é louco, né? Exatamente, sabe? Para todas as idades, para o feminino, masculino, um esporte que não tem contato, você não se machuca. E até a pênalti agora também, né? Vindo com uma bola, inovando também no esporte também, que é uma bola que com certeza vai fazer muito sucesso. Boa, legal. E aí eu aproveito e pergunto para você, assim, cara. Vive da sua profissão. Usa o futebol como lazer. Como o bem-estar da sua vida, de saúde. Uma bola de alta qualidade, no que ela te ajuda nos treinamentos, no torneio e tudo mais, cara? Futebol é muita repetição. É muita repetição, aí você treinar a chapa, o peito. E você precisa ter uma bola de qualidade, uma bola macia para conseguir aprimorar o futebol. Acho que ela vai casar bem com o esporte. Ah, já deu certo, né? Boa. Cadina falou que já deu certo, agora é para a quadra. Bora. Essa bola já vem com uma tecnologia que elimina as costuras. A bola é resistente à água, garantindo durabilidade e essa para você praticar o esporte na praia. Contém uma tecnologia termofixo, onde recebe um tratamento térmico, que estabiliza a estrutura, garantindo resistência, estabilidade e uniformidade. Além disso, é claro, a bola possui câmera 6D, composta por seis discos posicionados simetricamente, proporcionando total equilíbrio para a bola. Ivana, eu queria saber de você, por que você acha que o futebol virou um dos queridinhos do Brasil? Eu acredito que o futebol, através das redes sociais, das mídias sociais, teve muita oportunidade. Consegue trazer também o público diferente de diversas regiões, gêneros, sexualidade, idade. Consegue abranger bastante as regiões, né? E acredito que o futebol também gera um bem-estar, traz saúde. E aqui você está num clima, né? Areia, sol, tem tudo para ser um lugar prazeroso. Tem o feminino sim, também, né? Mas, por enquanto, tem o misto um pouco mais forte, né? Quer saber o que você acha e a evolução do esporte, no modo geral. Certo. Eu conheci também, através das redes sociais, via todo mundo jogando, e eu já sou uma pessoa que pratica esporte há muito tempo, e pensei por que não tentar, né? Boa. Vou te falar que, para nós, mulheres, não é fácil, não é assim. Às vezes a gente chega, fica ali o pessoal meio vicioso, mas aqui em Sorocaba a gente tem a oportunidade de ter o misto e da galera querer jogar com a gente. E agora está evoluindo bastante, eu pratico já tem quatro anos, então a gente até consegue fazer um feminino na maioria das vezes. Cansei já, pô! Esse foi mais um episódio de Uma Bola para Cada Jogo. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, adorei saber um pouco mais sobre o futebol, esse esporte que está apaixonando o Brasil. E aí, qual será a próxima bola? Na dúvida, você já sabe, né? É só juntar que dá jogo. Vamos, pênalti! Vamos, pênalti! Vamos, pênalti! Obrigado.